Olha aí a fisionomia da Flávia Saraiva, vem ela agora. Vamos ficar na torcida você em todo o Brasil. Vamos então agora com a Flávia Saraiva, é com você, viu Flávia? Vamos lá, Flavinha na trave pra buscar essa medalha. Não pode cair da trave de jeito nenhum. Ela entra com rondada flick, salta ginástico, mata borrão, faz uma sequência mista. E aí ganha uma dificuldade a mais na série. E aí a sequência acrobática dela, rondada mortal estendido, perfeita. Estou sentindo bastante firmeza na Flávia, giro ginástico sem nenhum desequilíbrio. Segue na sequência, muito mais fluidez que a gente pode notar. Tem uma harmonia da ginasta. Aí mais uma sequência acrobática. Aí ela só faz um flick layout, porque normalmente a gente vê ela fazendo três elementos nessa sequência. Ela optou por fazer só dois. Aí ela faz um salto com muita dificuldade, que é esse salto que ela perde o contato visual com a trave. Reversão seguida desse novo salto, novamente, marqueado das costas e a cabeça lá atrás no calcanhar. Mortal lateral, que tem uma equivalência à estrela sem mãos ou à reversão sem mãos. Mais um salto desse. Cada vez que ela faz um salto diferente, né, porque um é cortada, o outro é na sequência, ela ganha dificuldade. E a saída de duplo carpado, ótimo. Só com um passinho atrás. Boa série, Ana. Maravilha. Valeu, Flavinha. Flávia Saraiva, não caiu da trave. Olha, foi uma apresentação para se recuperar, hein. Ela vinha na quinta posição. Tomara que ela se recupere agora. Busque as três primeiras colocações. Foi uma apresentação de gala na trave. Olha, ela é uma finalista olímpica na trave, né. No Rio 2016, ela foi quinta colocada na trave. Não é qualquer candidata, não. Olha os dedos aí da Flavinha, ó. Segurando ali para não cair da trave de equilíbrio. Tem 10 centímetros só de largura. E aí o momento da saída do aparelho. É a chegada. Teve que dar um passinho para trás, mas foi uma boa postura no duplo carpado. Saiu satisfeita. Ela sabe que aquela sequência de três elementos é importante também para aumentar a dificuldade da série dela. Mas, no entanto, em detrimento a uma possível queda ali, né, optou-se por fazer só o clique layout. E olha, por causa da transmissão dos Jogos Panamericanos de Lima, hoje não estamos exibindo a novela Caminhos do Coração, que volta nesta quinta, a partir das 3h45 da tarde. Olha o momento, olha. Isso é o que a gente fala. Maravilha, hein. Ela atinge a linha de 180 graus, uma régua, entendeu? E isso que é observado. Cada vez que o atleta não atinge isso, é descontado. É o pé na cabeça, né, que a gente pode dizer assim. O tronco lá atrás e as duas pernas bem afastadas, formando uma régua. Que show de imagens que você está acompanhando em todo o Brasil aqui na Record TV. Ginástica artística feminina, individual geral. A Flavinha foi bronze em Toronto no individual geral. Está querendo repetir a medalha. Quem sabe até uma medalha mais alta, né, uma prata, um ouro. Vamos ficar na torcida daqui a pouquinho. Tem o solo também, hein. Ela está sendo supervisionada pelo doutor Rodrigo Sasson, que é o médico da equipe, que acompanha a ginástica bem de pertinho, todo dia lá no centro de treinamento do time Brasil. E ela já está tão expert aí que ela mesmo já está fazendo sua botinha para o solo. Exatamente, já está se preparando para o solo, né. Vem aí a Ily Black. A canadense vai se apresentar agora também. Olha, a Débora Biff está dizendo o seguinte, a Luísa aparente arrasava com rondada pirueta na trave. É isso mesmo, arrasava, Luísa? A Biff é ginasta de seleção brasileira. Que moral, hein, Luísa? Minha colega contemporânea, né, Débora? Um beijão, obrigada aí pela participação. Que bom. Muito feliz, né, a gente fica torcendo bastante por essas ginastas de agora. É isso, é uma super audiência, uma audiência qualificada, viu, aqui na Record TV acompanhando a ginástica artística. E Flavinha Saraiva agora tenta relaxar um pouco, né. Respirar fundo e relaxar porque vem o solo aí ainda. Agora sim saiu a nota, 13.500 a nota da Flavinha. Ela pula para a segunda posição. Atenção. Atenção.